Voltei. Mano, eu nunca pego o cara da arma, velho. Dá start. Calma, eu tava na cozinha, me dá dois minutos. Pode dar gol? Tá todo mundo aí? Pode. Calma aí, calma aí. Tá faltando um carvão só. É meu, é o meu, é o meu. Tá, vai ficar. Acho que não precisa de todas. É só ligar já dá, mano. É só ligar só. Acho que não, acho que não precisa de seis, na verdade. Liga aí, liga aí, liga aí. Liga aí, então. Pronto. Você é que liga, Alan. Ô, não, tanto faz que liga, eu acho, mano. Não, obrigado, mano. Aí, só vai, só vai. Pô, eu quero ser o assassino, eu quero fazer uns testes, mano. Por quê? Eu não vejo nenhum assassino usando o poder de ficar invisível que tem, né? Como é que usa o poder? Qual que é o botão que vê a ajuda mesmo? É... E eu sei que dá pra... Jota. Hum, essa aqui, essa aqui já tá na minha mão. Ah, é, desaparece a divisão. Ganhei, ganhei, ganhei. Pode desistir, mano. Eu ganhei. Tá. Nossa, família. Aqui tá na minha mão. Cara, eu tô com 10 JQK? Não é bom isso? Obrigado. Trocar os seis, né? EG, EG. Acabou. EG, mano. Pô, devia dar pra jogar uma carta que... Infelizmente, o Calan ganhou, tá? Eu vou ter que... Não, essa foi eu que ganhei. Me desculpa, essa eu ganhei, mano. Não, desculpa, eu vou ter que ganhar de novo. Não, essa é minha. 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 Na moral, mano, os caras... Vocês são muito cagados, velho. Os caras são muito cagados, mano. Ah, gente, eu sou do bem de novo. Vou fazer a mesma coisa. Vou sair pegando só carvão, mano. Vou fazer a mesma coisa, maraca. Eu vou sair, encher meus slots de carvão. Oh, vou fazer... Eita, eu comecei com carvão já. Ah, todo mundo começa, né? Quer botar já, todo mundo? Vou botar, vou botar. Vai, 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 vai. Ô, Dino. Vou botar e abrir o baú. Oi, meu amor. Bota o carvão pra mim. Ai, me bateu. Tá louco. Eu joguei em ti, pega aí. Eu vou fazer a mesma play, vou fazer a mesma play. Me bateu em mim, o que é louco, gente. São três. Ó, botei o meu. São quatro, quatro. Ó, botei o meu. O beat bateu em mim, gente. O beat bateu em mim, hein. O que é isso, Bastê? Mano, tinha uma Lamborghini dentro do baú VIP. Seis. Vem item aqui, mano. Eu não sabia. Olha o Fall já procurando item, mano. Caralho, vesti. Pra hoje, mano. Quem não coloca o vesti? Sai daí, vesti. Nossa, mano. O que que tá acontecendo? O Dino tá com o meu. Vai, seus cabeça de pica. Acelera o bagulho. Cabeça de tabaco. Zé Ruela da porra. Vai. Cabeça de palão. Palão. Cate, eu vou fazer a mesma play, mano. Essa é a minha play. Vou fazer a mesma play. Mano, eu vou fazer a mesma play da passada. Ô, Beat, vamos botar esse navio lá no fim já. Bora, 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 Alan. Já vou pegar dois carvões aqui. É, não. Já vou encher meu inventário só de carvão e levar. Eu corro de frio toda hora. Uhum, uhum. Vou encher meu inventário de carvão e levar, mano. Quem falou? Bora, 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 bora. Ó, tô com um aqui. Pega aqui, pega aqui, Alan. Por que você tá me dando? Por quê? Você não falou que encheu teu inventário? Vou, ué, mas... Ué, tô procurando. Vambora, não. Vamos junto, vamos junto. Questão de confiança, tá ligado? Uhum, uhum, uhum. Vambora. Eu não confio em você, não. Eu peguei a faca pra jogar aqui, ó. Tchau, faca. Ó, falta três carvão pra eu encher meu inventário. Daí eu vou voltar pro barco e botar lá. Tô com dez pau aqui, hein. Dez pau, hein. O que tem aí? O que tem aí, cara? Waze, Brapolos 2. Gil, Brapolos 3. Muito obrigado. Valeu, Alanzinho. Adoro a tua energia, cara. Falta um carvão pra mim. Já vou voltar pro barco, hein. Calma, vou pegar aqui. Relaxa, relaxa. Ih, não tem nada, na verdade. Cadê? Tem aí? Tem aí? Tá, eu tô full carvão. Já vou levar lá. É, um só, um só, um só. Tô full. Vou levar lá e já mandar o barco andar, hein. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá, eu vou pegar mais coisa. Vou atrás de comida, vou atrás de comida. O Cap tem um carvão também, mano. Leva lá, Cap. Não, vou pegar mais coisa. Olha o barco, mano. Mano, leva o carro pro barco andar. Vibe boa, mano. Biel, Brapolos 6. Muito obrigado. Começou a quanto tempo a jogar? Não sei, velho. Hoje? Pô, jogamos umas duas partidas já. Três? Não sei. Thaís, Brapolos 9. Muito obrigado. Rafael Novo, Brapolos 3. Vai me descritível, meu. Pelo amor de Deus. Ai, chat, eu quero ser o assassínico. Eu quero testar coisa. Eu quero fazer um baú. Botar pólvora. Dar um tiro pra eu explodir o barco. Eu quero botar pólvora dentro do negócio pra explodir também. Né, os caras ainda não entenderam que tem um monte de coisa que dá pra fazer de assassino. Vambora, fazer esse barco andar, mano. Não tá ali sozinho. Acho que ali bate, hein. Desculpa, eu não enxergo. Calma! Irmão, olha a manobra que eu meti aqui, mano. Essa manobra aqui é drift... Toque ou drift, mano. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, mano. Meti dentro. Toque ou drift ali. Relaxa, meu príncipe. Relaxa, mano. Relaxa, relaxa, meu angel. Direita, direita. Virou muito, virou muito. Relaxa, relaxa. Tudo sob controle. Tudo sob controle. A arte do drift é controlar o descontrole. Ficar tranquilo, mano. Ah, entendi. Acabando o combustível. Tenho nada. Só peguei carvão, mano. Tenho nada. Vamos parar ali, ó. Ali no... Vai parar daqui a pouco. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Vai pra esquerda. Já deixa pra esquerda. Já deixa tudo pra esquerda. Tá tudo pra esquerda. Eu vou bater ali. Acabou, 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 acabou. Vamos lá, vamos lá aqui, ó. Caramba, deu uma avançada boa, hein? Meia bomba já. Não, demais. É igual o Gaita. É, tração traseira igual o Gaita, né? Toca quem sabe. É... Boa tarde. Scal de Gaita. Hum... Não, eu não quero isso daqui, não, mano. O Kink gasta quase toda a minha... A espada gasta muito rápido. Ó, aqui tem carvas. Aqui tem carvas. Dá vibrar pelos 16. Droga, o Bralan. Cara, aquela manobra foi bonita, né, mano? Enquanto os mesmos o Alan leu o Prime... Rakan, eu leio sempre que eu vejo, cara. É que às vezes muita gente dá sub. Às vezes não, né? Todo dia muita gente dá sub. Eu acabo pulando um monte de sub, tá ligado? Tem madeira já. Então se eu pulei você... Ô, vou afogar um osso de assassino aqui, hein? Ó, tem mais um aqui se tu quer afogar. Cadê, 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 cadê? Ali na... No corpinho. Ah. É no... No corpinho ninguém vai ver, eu acho, né? Mas... Ah, melhor eu garantir, né? Ai! Ó, tô levando mais dois carvas. Será que vale a pena botar? Ah, mais dois carvão aqui. Ah, então acabou. Já chegamos lá, então. Tô descendo. Eu tô com mais um, eu tô com mais um. Alan, tu tem espaço que eu te dropo aqui? Eu tenho. Dropa aí, dropa aí, dropa aí, dropa aí. Mano, eu e o Biti, o Falman. Espera que tá ficando de noite, mano. Olha aí, você dropou, Biti? Você dropou? Dropei, dropei. Tá onde? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na minha frente. Ah, tá. Aí. Ô, ô, bota agora não, bota agora não. Aguenta, aguenta. Tá muito seguro, tá muito seguro. O que que é isso? Ai. Que susto, caralho. Não faz isso, não. Desculpa aí, eu tava com o pigarro, cara. Alguém consegue... Alguém tem madeira pra colocar no fogão? Pra eu gastar comida? Bota madeira pra nós, então. Nunca tem pigarro na garganta, não? Ah... Tem uma carninha pra mim, não, Biti? Tava com o pigarrinho. Vocês tão bom? De comida, o Falman. Não, não, não. Eu vou deixar um Biti, eu tô com fome. Vou esconder nesse baú aqui. Isso aqui vai ser meu baú, mano. Fica desperto, caralho. Tá pegado. Vocês não querem dirigir de noite, não? Não, não, melhor não. Ó, eu vou faltar... Vai faltar comida pra mim, viu? Vai faltar comida pra mim, mano. Eu tô focado na... Vamos dirigir de noite aqui, então. Eu tenho carvão aqui, hein? Eu tenho carvão aqui, hein? A gente... Acho que nem precisa mais. Acho que a gente já chegou lá, viu? Falar a verdade pra vocês. Será? Ah, carvão, fica, fica. 5 carvão. 1, 2, 3, 4, 5. É, não. É bom ter, mas acho que não vai precisar mais, não, mano. Vai faltar só nitroglicemia. Eu vou crassar a armadilha pra no final tacar a armadilha aí pra ficar essa palhaçada aí de... Oi, oi, oi. Eu vou me trancar dentro do motor. Então, quando a pessoa se tranca lá dentro, o que a gente faz, mano? Isso que é foda, né? E aí? Tem que ficar batendo, só que perde muito tempo. Mas quebra? É. Ah, não sabia. É que nem... Tu gasta uma espada pra abrir. Ué, machado quebra? Tenta quebrar aí. Então, foda que eu não tenho nada pra bater aí. Vou bater com o quê? Com o carvão? Vamos dirigir, vamos dirigir. Pera aí, não, não. Não dirige, não. Ai, ai, ai. Desculpa, 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 desculpa. Alguém tomou. Seis armadilha tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Tem dois carvão aqui comigo. Eu tô com três. Tá de dia já nessa porra? Como é que tá? Tá não, tá não. Por que ela não pode dirigir de noite? Qual que é o problema? Ah, os caras aí, mano. É que se o cara atacar a névoa... Ah, vou botar lá, vai. Vou botar o Alan Gio. Vai não, vai não. Eu não enxergo nada. Mesmo com esse cara de enxergar, eu não enxergo nada. Vai lá na frente, vai lá na frente. Então, mas mesmo assim, velho. Um, dois, três, quatro... Eu tenho carvão comigo ainda, mas... Tá, vai, 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 vai. Ligue aí, tá? Ligue aí. Vai, esquerdinha. Já mete esquerda, já mete esquerda. Qualquer coisa, gente, eu vou botar o carvão contigo. Tô indo buscar o carvão contigo. Tô indo buscar o carvão contigo. Igual a última. Mete esquerda, esquerdinha, esquerdinha. Vambora. Me dá o carvão, Alan. Me dá o carvão, me dá o carvão. Vou botar mais carvão, demorou? Bota, bota. Botei mais dois. Aí, mantém. Um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho mais pra esquerda. Mais esquerda. Aí, mantém, mantém. Reto, 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 reto. Esquerda, esquerda, mais esquerda, mais esquerda, mais esquerda. Perfeito, perfeito. Mantém, mantém, mantém. Nossa. GG, GG. Aí, retinho, retinho, retinho. Nossa, vai chegar lá, vai bater, eu tô achando, inclusive. Não, vai não, vai não. Tá sempre. Ó, passou aqui metade do barco, já em bica direita, direitinha. Tá achando que vai bater. Não bate, calando, fica tranquilo, mano. Aí, reto, reto. Manter um pouquinho pra direita. Eu também tô tomando de frio. Alguém guia, eu tô tomando de frio. Eu tô, não precisa guiar não, não precisa guiar não. Vai lá, vai lá. Nossa, mano, o que aconteceu com minhas carnes, gente? Sumiu. Você comeu, né, gordo? Comi seu cu. Sete em invernal, bré pelo sub. Dão os lá em bré pelos 10, feroz bré pelos 16. Desculpa aí, João. Tão sendo corrompido pelos pecados. Come seu cu. Acho que não vai mais que é, vixi. Quer apostar um racha, vixi. Corre aí, otário. Tô ganhando. Vai tomar no cu aí, ô relâmpago machinho. Ô, preciso de comida, preciso de comida. Problema teu. É, vixi, viu? Depois o cara reclama que perde, né? Não, eu tô solto. Ah, vixi, quando você não tá puto, né, mano? Isso é a pergunta. Como é que acho que tem um gato aqui? Quando eu tava dormindo. Quando eu tava dormindo, entendeu? Eu tenho carvão. Ai, meu bigolipo está congelando. Tem um lobo aí na frente. Não, matou ele, então. Um, dois, três, quatro. Aí, nice. Eu tenho. Tenho. Gente, eu preciso de comida. Pega carvão aqui, ó. Pega carvão aqui, ó. Ah, porra. Caraca. Ai, meu Deus. Esse lobo não vai vir me comer, não, né? Não sei. Vale a pena matar no tiro, esses... Mata, é uma bala. O senhor do mundo veio de matar. Mata, caralho, que dá tiro! Vai, vai, vai. Subiu, subiu. Tá dando pedrada, foda-se. Caralho. É uma violência. Toma aí de fome. Ô, se vocês já querem ir lá pegar a nitrosgreexima, eu dou por favor, se vocês quiserem ir lá pegar. Só tem que fazer comida primeiro. Acho melhor não ir muita gente, né? O bagulho. Tô perdendo o vidro, mas tá cedo. É, não fica se vai vir muita gente aí no bagulho do bagulho, mano. É perigoso. O falo é do mal, né? Ele vai dar tiro na glicerina. Eu nem tenho arma, mano. O problema é seu. Acho que estamos bem de comida. Dá pra eu fazer uma churrasqueirinha, né? Ixi, tá vindo cachorro. Mano, tem carvão aqui dentro, aqui, ó. Cadê pedra, mano? Preciso de pedra. Pedra pra quê, mano? Fazer fogueira pra eu cozinhar. Nossa, mano. Sai fora. Não veio roubar a minha carne não, caralho. Já roubaram, né? Sai de perto. Eu não peguei nada. Sai fora. Como é que bota? Como é que bota? Não, não bota ainda. Deixa eu cozinhar as minhas, caralho. Mas como que bota a carne, mano? Só dropar, mano. Não, eu falei não bota ainda! Pau. Você zerrou ela. Por que não? Por que? Como é que eu vou saber qual que é minha e qual que é tua, mano? É tudo nosso. Caralho, Falco. Quantas carnes você tinha, mano? Doze. Puta merda! Quer uma vacilinha? Quer uma vacilinha? Não, não tô bem. Não, não confio. Deixa eu pegar umas duas só. Vou pegar uma e duas só. Daí eu tô safe. Não, pode pegar. Mas já cozinhou? Não, cozinhou uma. Vou pegar mais uma e vou embora. Como é que você sabe que cozinhou? Ué, ela fica... Ah, você pegou, né? Deixa eu pegar uma só pra eu ir embora daqui. Ah, acabou a fogueira, caralho. Cadê as carnes? Aí, vai tá cozinhando, tá cozinhando. Tá ouvindo o barulhinho de... Vou pegar uma e vou embora, tá? Eu peguei a crua, calma. Tchau. Calma, foi em nós? Não sei. Ele é bom. Coelho é bom. Esse coelho é bom, mano. Mark Brea plus sub, Jasbre, Brea plus 3. Luiz Amel, para, gente. Fala isso, não. Eu quero ir craftar uma mochila. Eu tenho a pele e o bagulho. Já destaca a mochila, alguém sabe, mano? 100% de certeza. Sem a adivinhação. Porque vocês adoram adivinhar as coisas, né? Eu quero alguém que tenha PHD nesse jogo. Não sei, eu acho que não. Tem carvão na base ainda? O Dino queimou os carvão. Eu só tenho um. Por que ele queimou os carvão, mano? Ah, porque ele achou que era um só e não precisava mais. Por que tu falou isso? Ó, nitroglicerina tá aqui. Eu falei? Tá pegando já? Não, ainda não. Só falei que tá ali. Não falei nada, mano. Eu falei que o cápsio... Já precisa, Alan. A gente já tá coladinho. Eu sei, calma aí. Mas vai ficar de noite. Agora fudeu, né? Aqui tá quentinho. Eu consigo dar o cover. Eu consigo dar o cover. Olha a mesa de crafting. Chat, estaca. Estaca até dois. Hum... Hum... Bom, 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 bom. Gosto, gosto. Fazer uma aqui pra aumentar uns slots. Fogo. Fogo. Oi. Pra gente se aquecer. Vai ficar de noite. Calma, eu não peguei a mochila. Peguei. Aumentou meus slots, gente? Nem percebi. Ah, pega no meu pé. Mano, eu tô muito pronto pro dia que o Fawfala pega no meu pau sem querer, mano. Vai ser tão bom. Vai ficar de noite mesmo. Não deixa pra amanhã o trampinho que a gente vai fazer. Não tem mesa de craft aqui perto, não? Tem, tem, tem. Eu fui aí já. Mano, é que não precisa mais de car... Não, então tu deixou tudo isso. Não, eu já fui aí na outra partida, mano. Ah tá, não. A gente precisa muito de carvão porque o Zé Roel lá apresenta. O cara é fuck, né? Quem que fez merda? O que aconteceu? Ó, quem chamou? Quem chamou? Ó, carvão aqui, carvão aqui. Não, não, eu tô com oito carvão. Caralho. Tô com quatro. Quatro é o suficiente. Eu tenho que ir lá me esquentar. Ah, eu tô com dois. Tô com dois. Caralho, que susto. Batei, matei. Tem outro, tem outro na parede ali. Tem outro. Mano, os caras tão fazendo de propósito, velho. Quem é que eu fui da bola? Mano, jogaram cinco em mim já, velho. Ih, fizeram top. É muito arrombado, mano. Eu tô muito frio. Tô com frio. Ô, tô querendo usar a mesa aí, ó. Eu tô de próximo, hein. Tá frio pra caramba, irmão. Aqui tá quentinho, ó. É, eu tô esquentando aqui, mas vai acabar a fogueira, mano. Tá mais três na real aqui, velho. Gostei, gostei. Boa, boa. Aqui, aqui, aqui. Onde tá mais três? Aqui. Ai, eu quero. Nossa, boa. Eu quero. Flor humano. Tem madeira, tem madeira. Duas madeiras, duas madeiras. Acabei de queimar, mano. Aí eu tenho, mas vou guardar, me desculpa, mano. É o seguinte, eu tô com cinco carvão. É mais que o suficiente, então só precisa de gente conquistada. Eu tô com dois carvão, mano. Eu preciso de uma comidinha. Alguém tem aí? Eu tenho. Caraca, eu não tenho, mano. Ô! Todas, maluco. Devolve duas aí, ui. Será que vale a pena? Tem muita gente aqui. Dropei, dropei, dropei. Ei, Biddy, vai queimar o pé aí, só. Desce daí. Ah, não, não. Tá geladinho, tá gelado. Peguei pólvora, eu não quero pólvora. Ó, alguém quer pólvora, mantém aqui, mano. Dropei o moco. Eu preciso de comida. Quer o quê? Gente, olha lá em cima, Aurora Bariel, olha. Mano, vamos pegar... Nossa, Aurora Bariel, velho. Vamos pegar nitroglice, foda-se logo, mano. Vem, eu dou cover, dou cover, dou cover. Eu vou ficar de olho no fal. Eu tenho, eu tenho. Eu dou cover no fal e ele dá cover de mim. E aí, eu tiro. Errei, errei, errei. Gasta a bala nesse aí, não. Dá pra passar no... Não, não, pode. Eu tenho, eu tenho muita bala. Eu tenho muita bala, relaxa. Tô com mais de 20 balas, mano. Maravilha. Poxa, é mó bom, mano. Ele aumenta calor e aumenta a fome. Ó, um dia antes da nevasca, mano. Um dia, velho. Tá difícil aí, Al? Caralho, mano. Um dia pra nevasca, hein, mano. Vai, vai, vai. Só falta... Tem que ir rápido, mano. Ó, se os erroelas lá não detonaram o barco... Ih, tá saindo fumaça, Alan. Para de correr. Tá saindo fumaça, Alan. Só para de correr. Relaxa, mano. Tem o timer, velho. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir todo mundo. Eu sei. Vai explodir todo mundo. Não vai, só alguém der tiro. Não tem combustão, vai. É porque tem um timer, mano. Mostra o timer. Tá safe, tá ligado? Ih, essa fumaça. E essa fumaça aí? É, quem que fez uma fogueira ali? Ó, quem que tá ali em cima? É o Faw, hein, ó. Fica de olho no Faw. Ele tá ali no high ground, mano. Mano, o Dino sempre morre de frio, velho. Pelo amor de Deus. Padre com arma na mão. Não confio. Mano, o Dino... As frases dele é... Morre de frio. O frio dá muito dano. Mas só ele morre de frio, tá ligado? É, não. Cinco vezes. Tem um tiro aí, Faw. Eu não tiro, não. Foi eu, foi eu, foi eu. É só ele que morre de frio, mano. Ah, mano, eu tô com some, velho. Quem que deu o tiro? Opa! Ali, ali dentro. Tem alguém ali dentro. Ali dentro. Tem alguém ali. Errou o tiro, inclusive. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? É o Cap! 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 Tá aqui, mata ele! Mata ele! Caralda, tá louco, irmão! Cadê ele, cadê ele? Ele errou! Agora eu sei porque a gente perde no Apex, mano. Tomei ela, jogando ela, mano. Agora eu sei porque a gente perde... Que jogo merda! Tava certinho, mano. Ai, sai da frente! Que fudeu, mano! Sai da frente! Toma uma pedrada! Toma uma pedrada! Mano, eu dei uma bala ali. Mano, eu dei uma bala ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara errou. Agora eu sei porque a gente sempre perde no Apex, mano. Pelo amor de Deus, mano. O cara errou parado. Gostou da meia 12, velho? Essa bala aí foi totalmente... Eles vão tentar bater o iceberg, mano. Ô, fica esperto, tem mais um ainda, hein? Não! O cara tentou explodir o negócio. Não solta ele! É o Cap! É o Cap! É o Cap! Ah, não! É o Cap! É o Salafrário! Vocês soltaram ele? Não, não, não. Ô, Bastê, que que você tava com o osso na mão? O Bastê tava com o osso na mão! Ele joga fora! Ele joga fora, gente. Ah, tá, 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 tá. Soltaram o Cap! Caraca, não te vi nada! Não, soltaram o Cap! Não, soltaram o Cap! Gente, o Fal tá mirando em mim! O Fal tá mirando em mim! Fal, você vai fazer graça, eu vou te matar! É, aí olha as coisas que você faz, mano. Eu tava olhando pra ver se ele ia trolar, Fal. Eu vou dar bala no Fal. Sai fora, eu vou dar bala no BX. Ó, o Alan tá me batendo. Vai, te deu uma pedrada, mano. Vai, sai, vai, calango! Dropa o bagulho aí! Sai fora, velho! Puta que pariu! Me mataram! O Fal matou o negócio, velho. Eu não matei, não, eu não matei, não. Caralho, Fal, você nem espera, mano. Por que você fez isso? Me levanta! Me levantaram e o Alan, cara. Deixa eu te levantar. O BX me atirou, eu não consigo te pegar. Sai fora, velho, BX! Pronto, levantei o Alan. Quem foi? O cabutinho tá aqui embaixo, ele vai se trancar lá no motor de novo, com o filho da mãe, pilando. BX, onde você tá me levando? Na caminha? Tem duas aí na frente. Na caminha. Ah, mano, por que o Fal deu tiro? Ele não esperou ninguém sair de perto, mano. Ah, mano, ele é só ele esperar a gente sair de perto. Eu não entendi, porque ele deu tiro no bagulho, mano. Deu nem tempo, mano. É, velho, depois ele... Ah, Fal, me poupe, né? Porra, mano. O cara deu bala, tava todo mundo do lado. Foi você? Não fui eu, não? Não fui eu, não, chat. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Foi o Fal, gente. Não fui eu, não fui eu, gente. O próprio Fal falou que foi ele, gente. Pelo amor de Deus. Não fui eu, chat. Foi o Fal, mano. Ele mesmo falou, eu só mirei, eu não atirei, gente. Aí, ó, tô com a bala ainda aqui, ó. Ixi, não tô não, mano. Será que fui eu, mano? Vai levantar o Fal, mano? Não, não fui eu, não. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Cara, eu não sou eu, não, velho. Ah, mano, eu confio, vai. Não, não fui eu, não. Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Eu não atirei. Quem tá, mano? Na água? Tem um defunto. Calma, o corpo do Fal. Tem dois defuntos. Vai precisar de mais carvão, cara. Vai precisar de mais carvão. Ó, seus loucos, o barco. Eu trouxe seis. Para o barco. Espera, pausa, pausa, pausa. Espera, pausa, pausa, filha da puta. Eu vou dar bala nesse... Freia o barco, caralho. Freia o barco, mano. Deixa o outro aí. Não, caralho. O padre não deixa. A gente vai ter que dar uma nadada. A gente vai ter que seguir em frente. Não, mano. A gente vai ter que seguir em frente. Ah, o cara me deu uma vez. Eu vou matar o Alan. Me levanta. Me levanta, me levanta. O Vx me derrubou. Calma, acabou o carvão. Eu derrabei para tentar ganhar. Acabou, velho, junto com vocês. Meu Deus, Vx. Bota carvão aí. Botei, botei carvão. Botei dois. O cara não pausa, velho. Não tem como pausar. Eu acho, sei lá. Seu louco, deixa eu ir. Vamos lá sem querer, meu bem, não. Vx. Me solta, me solta. Ah, vai, vai. Deus bençoe. Eu tiro o bençoado. Eu tiro o bençoado. É, Paulo, agora. Agora você está sentindo o que eu senti. Eu tiro o bençoado. Vx, eu já vi a vitória três vezes, tá, mano? Eu já vi a vitória. Tira o bençoado. E aí, ganhamos mais uma? Ganhamos mais uma? Ganhamos mais uma? É isso mesmo? Ah, pelo amor de Deus. Agora está fácil, mano. Quem eram os assassinos? Deus bençoe, Deus bençoe. Quem eram os assassinos, mano? Quem eram os fracos? Quatro, cinco pila, que eram o Capuchino. Caraca, mano, é muito difícil. É o Dino, o outro. Não era quem? Não era eu, mano. Não fiz nada. Só judei, mano. Só judei, mano. Só judei, mano. Só judei, mano. Não, 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 não. Ele tem uma dica todo jogo, mano. É incrível. Gente, é que assim, quem é bandido... A dica do pau. A dica do pau. Até São Paulo, se der um tapa na cara e vai ficar pra casa. Eu tô até morrindo. Eu bastei. O que você fez no jogo? Você tá com menos 130 pontos, mano. Todo mundo tava puto comigo. Eu fiz um tantinho bom de ponto, cara. De... Então, eu coloquei... Feed, enemy, crewmate. Feed, enemy, crewmate. Eu não tenho que ir lá no negócio, eu só ajudei vocês, só. Ó, ganhou a menos aqui. Ele libertou algum crewmate inimigo. Aí, ó, foi o Falk que me deu dano, viu, chat? Ó, o Falk deu dano no iceberg e derrubou dois. Foi ele que deu tiro, não fui eu. É. Tá aprovado agora, mano. Era quem que te deu dano. Vou dar uma dica então, hein, mano. Foi o Falk, mano. Falk, tô esperando a sua dica, hein. Falk, pelo amor de Deus. Meu jogo crashou. Mas é uma coisa importante, é uma coisa importante, velho. Bela dica, Falk. Fala, Falk, vai, fala, vai. Parabéns, Falk. Bela dica. Quem é o impostor, tem que craftar os topens. Quanto mais topens você estiver, mais zumbi ataca a pessoa. Não dá pra craftar mais de um, irmão. Dá sim, dá pra craftar um monte. Dá sim. Dá, dá pra craftar sim. Eu craftei dois na vez que eu era impostor sozinho, mano. Eu já vi jogo dos gringos que os caras craftaram cinco topens, mano. É um cada um. Eu acabei de fazer o teste. Não é, não é, Dino, não é. Bino, o Bino. Bino? Dino, eu sei, mas você tem que ter todos os recursos pra craftar o topens. Ó, chamei todo mundo. Você faz o segundo e só meu primeiro. Acabei de fazer isso na live. Dino, não, 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 não. Não é, não, 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 não. Ah, não, é. Tô louco. Tô louco. Não, Dino, sabe a questão? A questão é que eu já vi o cara com cinco topens, Dino. Eu tava assistindo live desse jogo esses dias. Ontem, antes, ontem. Então mudou. Eu acabei de fazer. Meu jogo crashou, cara. O meu também crashou. Eu já chamei todo mundo, mano. Ele também. O meu crasou também. Eu acho que o Dino é envolvido com drogas. Eu sou. É só personagem, mano. Me convida aí, mano. Eu já chamei todo mundo, mano. O Alan já até viu vídeo de tutorial dos gringos, mano. O Alan veio até tips and tricks. É, é melhor ver vídeo gringo do que ficar Eu não sei o que fazer, nunca joguei. Dica com fall, né, mano? Nunca joguei esse jogo aqui, primeira vez. Dicas do gringo! Se fizesse a lição de casa e assistisse uns vídeos, visse uns tutorial, não ia ficar assim, né? Passando vergonha. Gente, o Alan ia contar errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado, mano. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Melhor do que ficar chorando, né mano? Igual os caras reclamando que nunca jogaram, mano. Para o Breaplos 8. Invejosos? Invejosos. Invejosos? Quem que falta, mano? Falta o Bastê e quem mais? Só o Bastê, na verdade. É o Chipscook. Chipscook, mano. Chipscook, mano. Acho que tem limite para mudar. Caralho. Gente, acabei de descobrir que o Dino estava certo, hein? Alguém muito inteligente meteu a cal aqui, mano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem que falar. Alguém muito inteligente... Não, mentira. Não tem isso daí que o cara falou, não, mano. É... Ah, por favor. Eu craftei sim, mano. Eu destruí, mano. Como não craftei? Não, não tá falando número de Totten aqui... Totten. Não tá falando número de Totten aqui, não. Só número de impostor, mano. Tinha... Tô pedindo... Isso daqui é número de... Não tem nem como aumentar, na verdade. Por que não tem como aumentar? Ué, não tem como... Hum... Isso daqui é o Totten? O Traus? Não, o Traus é o impostor, não é? Onde tá falando isso, gente? Isso daqui é o impostor. Onde tá escrito Totten? Não tem Totten, mano. Não tem Totten, gente. Não tem como mudar. Caveira? Caveira é o dia até a nevasca. Aqui é a intensidade do frio. Aqui é os minutos do dia. Aqui é a taxa de fome. Aqui é o dano do ataque dos predadores. Aqui é a velocidade de consumo do combustível. E aqui é o número de impostor. Não tem Totten. Onde vocês tão vendo Totten, chat? Vocês tão loucos, mano. Não é os impostor? Lógico que é. O nome dos impostor é Traus. Literalmente é Traus, mano. Eu acho, mano. Pelo menos, né? Ou será que é Totten isso, mano? Hum... Não sei, mano. É Totten? É herói só de raiva também. Eu quero um pouquinho de paz. Eu vou... É... E aí? Pode? Vamos? Chat, eu vou deixar padrão. Até os caras que fizeram deixaram, né, mano? Eu tô pensando. Eu tô pensando. Então coloca oito impostor. Bora, bora, bora. É, vou mais um. Tá bom assim, né? Certeza, velho. Nossa, eu queria muito ser impostor, mano. É porque eles não fazem metade das coisas que os impostor... Eu fui pra casa. Eu fui pra casa. Eu fiquei quentei, mano. Eu também fui. Eu também fui. Eu também fui. O pessoal acha que é você o bandido e você nunca foi o bandido até agora. Então, mano. É uma delinquente. Aumenta e não fala? Não, mano. Maldade, mano. Eu trouxe... Eu trouxe seis cardins aqui, mano. Como coloca outros impostor? Então, é verdade. Não faz oito impostor. Mas Traus é os nomes dos impostor no jogo, mano. Inclusive, segue lá no canal, viu, gente? Segue lá no canal, lá, Mr. Paul, lá, mano. Dicas... A dica do que? João Pippo, você é a plus 32. Ahn... Chate, tem coisa boa aqui, mano. Do que mineiro aqui, gente? Do que mineiro? Alguém quer um oito? Alguém quer um oito? Eu quero, eu quero. Eu preciso de um oito. Eu preciso, preciso. Pega, então. Pega, pega. Pato, a hora que vem. Caraca. Estamos zicados, hein, Chate. Estamos zicados, hein, mano. Você precisa de oito mesmo? Pô, na moral, esse baralho aí tá adulterado, mano. É, mamei, hein. Mamei essa aqui, cara. Eu não consigo, mano. Mamei também. Mamei também, mamei também. Eu não consigo ver se tem mais aqui, então. Tá adulterado, Chate, isso daqui, mano. Ele jogou o Jota? Eu não joguei, nem sei pra quem que serve o Jota, mano. Lady Line, Bréplus... Ah, boa! Lady Line, Bréplus 4. Zenith, Bréplus 2. Caraca. Por que você tirou o Jota? Ué, porque eu não sei jogar isso. Por isso, cara. Eu não sei pra quem que serve o Jota. Gostartina, Bréplus 13. Gravedorado, Bréplus 8. Hã? Ah, eu não sou de novo, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É verdade. Apareceu nada. Apareceu que você é muito lindo, né? Foi. Apareceu que eu... É, pra mim também. Ah! Ah, mapa novo, mapa novo! Calma! Será que eu botei o mapa do tutorial? Não, né? Não. Não, é o mesmo mapa. 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 Não tem mapa novo, não é? Ah, é, mano. Calma. Eu acho que é tutorial isso daqui, mano. É o tutorial! É... Tem bandido! É o 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 bandido! É sério! Alguém é bandido! Alguém é bandido! Não, não sou... Não sou bandido! Ah, eu acho que é o tutorial. Volta então, vai. Eu acho que eu crio tutorial... Eu crio tutorial, gente? Eu não crio tutorial, né? A porra! Não, eu não estou perto, não! Eu não estou perto, não! Deus me sois! Gente... Desconecta, mano! Eu não consigo desconectar, eu estou preso no limbo do jogo! Eu voltei tomando bala! Como que desconecta?! Eu volto... Eu estou... Desconect, eu volto tomando bala, mano! Ai, ai! Ah, mano, eu estou preso. Oh! Não dá para desconectar, velho! Não dá! Eu estou preso! A gente está fundada vai ficar aqui pela eternidade. Alô! É, é, mas tá difícil. Mano, reabre o jogo, reabre o jogo, mano, reabre o jogo. Tá bom, tá bom. Vou reabrir o jogo, cara. Nossa, cara, pelo amor de Deus, mano. Mogou tudo, velho. Nossa senhora, nunca vi isso, velho. Só as guerreiras abriam para os 9. Estão presas, a gente ficou preso no limbo aqui do Piratas dos Caraibas, mano. Pelo amor de Deus. Pô, vou criar de novo, hein. Cara, é que eu tava vendo se tinha um limite de... Não, abandonar. Se tinha um limite de totem, mano, nas configurações do jogo. Mas acho que não tem, só dá pra ter mais impostor, mano. O problema é que não tem ninguém desnotado. Onde que pega os totem? Você crava, VX. Abandonei o último jogo. Aperta Q, igual fazer fogueira, mano. Pô, eu não lembrava do que era. Gente, é só vocês apertarem J que tem o tutorial do jogo inteiro. É só vocês dar uma lida, mano. Pelo amor de Deus. Eu não sei o inglês, você entendeu? Ah, mentira. Puta, eu chamei o Patife, sem querer, mano. Perdão, Patife. Eu sei ler, entendeu? Não, mas não tem muita coisa pra ler, pra falar a verdade. Só tá falando, tá ligado? As skills... Depois que você lê uma vez, acabou. Não tem mais o que ler. É, mais ou menos. Eu vou jogar de chipcoque. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não interpretar. Aí é diferente. Eu sou rando, bora. Não, por que que deu rejoint, cara? Isso é burro, Paulo. Isso é burro. Ah, não, não. Foi sem querer, mano. Ah, mano. É, quem falta entrar? Quem falta entrar? Faltar uma pessoa. Eu cliquei, agredindo? Eu cliquei sem querer. Tem que falta. Agredindo é bom. Agressão. É o seu falso. Eu vou dar meu link pra agredindo agora. Vai, vai, vai. Gente, eu quero... Só tem um mapa. Gente, por enquanto, só tem um mapa. Agredindo agora. Vamos botar aqui, senão eu não vou conseguir prestar atenção. Só tem um mapa. Mas eles botaram o roadmap do jogo. Vai ter um mapa a cada duas atualizações, eu acho. É, algo assim, mano. Então, vai ter uma atualização com mais arma, mais item, um monte de coisa. É, mais personagem. Daí, errou o mapa de novo? Não errei o mapa, mano. É aquele mapa mesmo. The Approach. É totem, não faz sentido oito impostor? É, faz sentido, mano. Faz sentido. É verdade. Faz sentido isso. Outro mapa é o tutorial. É, exatamente. Eu vou dar o som. O Dino, eu queria falar que eu adoro quando você chama os outros de delinquente, mano. Ai, delinquente. O que que é o padre? É o capango. É o Vexu. É o Vexu. É o Vexu. Vai, dei gol, hein. Mano, eu quero muito ser impostor. Eu quero testar uns bagulho, mano. Ah, vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Ah, não, mano. Ah, não, velho. De novo não, mano. Aumenta os totens pra ficar mais difícil. Cara, não vale a pena, mano. Ninguém sabe jogar ainda direito, velho. Todo mundo tem que jogar de impostor, tá ligado? Acho que ninguém jogou direito de impostor, mano. Eu joguei uma vez de impostor, mano. Eu queria jogar mais pra Vexu também. E aí, posso tirar o J agora ou não, mano? Olha, eu quero que vocês todos vão tomar... Ó, 2-9 é bom, né? 2-9 é bom. 2-9 é bom, mano. Olha, 5 é bom. 4-5. Nossa, tem a chance, né? Me dá um 9, hein? Eu perdi. Hum, família. Tchadinho. Eu não sei. Mudou alguma coisa, hein? É mesmo. Sangue de Jesus sem poder. Deu pra mim, deu pra mim. Já era, mano. A vitória tá na minha mão. Tô com dois pais. Tira o J? Na real, nem sei se tá bom. Eu vou tirar o J, foda-se. Fala do pai, jogador de caixinha. Fala do pai, jogador de caixinha. Toma a vitória. 2-9, eu vou ganhar. Ganhei, caralho. Me respeita. Ah, mano. O que você tá fazendo? Não mesmo. Não, cara. É um velho mesmo. Eu sou, eu sou, eu sou eu e o... Quem que é o bandido? Eu e o Vx, mano. Eu e o Vx. Tá, Vx. Vx, agora a gente tem que ganhar essa porra, mano. Mano, vai se fuder, mano. Quando aparece Chil, Chil aparece dentro de impostor. Nossa, eu não sei o que aparece, velho. Eu nunca fui impostor nessa porra. Vai, bota o carvão lá. Vambora, vambora, vambora. Carvãozão. Cadê o carvão? Cara, o cara tá muito nervoso. Ô, carvãozinho. Chate, agora... Tá de sacanagem, calofado. Pegadinho, pegadinho, pegadinho. É pra meter o carvão onde? No fornão? Tô tentando botar no forno aqui, mano. Joguei meu carvão aí na frente do forno, mano. Ah, eu quero tentar uma play. Talvez é errada essa play, Chate, mas eu quero tentar. Eu botei o meu lá já, hein. Eu quero botar pólvora ali e ligar, porque daí explode, eu acho. De alguém que droppou, viu? Foi o bonitinho do forno que droppou. Inicial, inicial, bicho. Sai, cara, eu vou matar, mano. Ó, ninguém vai abrir, não. Ninguém vai abrir o... Abriu o quê, mano? Abriu o quê, mano? O que que eu ganhei, mano? Abri, abri. Ah, eu nem sabia disso, eu nunca ganhei... Você ganha nas caras, mas você abre o bagulho. Que isso, você tá quebrando tudo? Pô, veio um chazinho ou uma armadilha? Que delícia. O bala tá suspeito? Fala é suspeito. Ah, é, Dino. Sempre eu, né? É a mesma coisa que você falou pra mim antes, calando? Que isso? Não bastei, não bastei, não bastei. Tô... É, tô... É, eu preciso de uma pólvora. Ô, bora, 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 bora. Aham. Desperta aí. Tá, bora, 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 bora. Já faz pólvora? Como é que faz pólvora? Ah, dá pra fazer pólvora, né? Com o carvão. É verdade, eu esqueci. Tá, vamos lá. Até que eu não quero. Bata, foca. Mano, já tô nas buscas dos carvas, hein, mano? Tô com um já, hein? Você quer pra você? Se quiser, tanto faz, mano. Pode pegar se quiser. Tô pegando aqui. Ah, que parque! Pum, pum! Tô na busca dos carvas já. Joga os ossos fora, gente. Joga os ossos fora. Não tem nenhum, na real. E aí, ela achou carva pra nós? Ah, eu tava falando errado. Achei, achei, achei. Mas eu vou encher tudo aqui. Dois. Quantos faltam aí? Quantos espaços você tem? É cinco, eu acho. Sei lá, mano. Quatro? Só, pega aqui então. Você pegou alguma coisa naquele cara? Não, calma aí, calma aí. Oh, meu Deus do céu. Não passou antes ali. Eu tô com o chazinho que eu peguei no bagulho, mano. Eu não quero gastar meu chá. Pega aqui, mano. Chazinho de cadáver, mano? Não, peguei ela no baú. Eu peguei... Pega o carvão aí, alguém. Vou pegar carne. Mano, acho que eu vou voltar já, na real. Eu preciso achar um osso, mano. Isso que é foda. Calma, eu preciso achar um osso urgente, velho. Um osso de... Eu tenho um barril, eu tenho um barril aqui, mano. Eu tenho um barril, Dino. Vou achar um osso, mano. Ai, cai na... Não é. Essa é mais difícil, eu só vi uma vez lá. Eu ouvi que o Dino não impostou, mano. É verdade, Sandro. O Dino tem carvão. Eu tenho carvão. Agredi-no. Agredi-no, 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 agredi-no. Agredi-no, 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 agredi-no. Mano, eu preciso achar um osso, velho. De fazer bagulho. Isso que é foda. Vai que tem na foco um osso, né? Às vezes vem, mano. Puta que pariu, mano. Tá, eu tenho que fazer uma pólvora e ver como é que funciona isso daí de... Tem alguém ali, mano. Tem foda ele. O que é isso, mano? Vai com a corneta, mano. É a fuzela? Vou botar carvão, hein? Vou botar carvão lá, hein? Eu meti três carvão, hein? Meti três fortes lá, hein? Carvão porra nenhum. Carvão porra nenhum. Vai meter mais? Vai meter mais, Alan? Coloquei já. Tá, colocou. Colocou mesmo? Coloquei agora. Coloquei um só. Ah, tá. Foi aí? Foi? Vai, vai. Calma, tive que fazer isso porque senão... Né? Senão o bagulho ia ser meio perigoso, mano. Que isso também? O bagulho ia ser meio perigoso essa situação que eu ia me colocar, mano. Não, mano. É que eu falei que ia botar... O plano era não ter ninguém no navio, mano. Isso que é foda. E aí, Dino? Qual que é a boa, mano? Tudo bem? Mano, eu não tenho carvão mais. Vocês pegaram tudo já. Eu botei um lá, mano. Que eu tava levando. Levei dois, sei lá, mano. Eu levei quatro pra lá, mano. Ah, o barco já deu uma andada boa. É, então. Ai, ai. Pulei. Nossa, o parkour. Caralho, já pegaram tudo aqui, mano. Que isso? Então, mano. Que isso? Ah, eu acho que é o fall, bandido. Sabia? Por quê? Porque a fall dicas era pegar os carvões e jogar na água. Ele deve estar fazendo isso. Porque não tem carvão mais, mano. Mano, tá difícil mesmo. Tem fogueira aqui, se precisar, tá? Não, eu vou voltar pro barco. É, se eu souber voltar. Ô, lobo, 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 lobo. Aonde? Eu tô longe, eu tô longe, eu tô longe. Ah, eu quero muito esse... Ah, eu preciso de um carvão, né, mano? Tem um carvão aí, ô, Dino? Vou levar pro barco, se quiser. Tem alguma coisa? Temos bichos? Não, 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 não. Dino, tem um carvão? Vou voltar pro barco. Ok, bota aí. Tenho três bifes, você quer bife? Não, não, não. Quer bife? Quero carvão, hum. Eu tenho pau e pedra e bife. Opa, não, eu não preciso, não. Eita, pô, não sabe o que dá pra quebrar isso. Pra pegar os pau, mano. Tô com dez pau já aqui no bolso, mano. Mano, fora que eu como corpo humano, né? Quer uns bife, mano? Não quer bife, não? Não, 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 não. Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não, tô de buchinche aí. Caramba. Ah, aqui tem, hein? Aqui tem, hein? Aqui tem que ter, mano. Não é possível. Tem, não tem, não. Mano, os caras já pegaram tudo, velho. Que isso? Eu tô ficando com frio, mano. Olha lá o frio, olha o frio. É, então. Não, agora tem que acender uma fogueirinha, né? Voltar pro navio. Caralho, velho, não existe. Ai! Boa, 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 boa. Quem te lampiou na mão, cara? Ah, tem a caverna. É, o lampião ajuda a aquecer, mano. Tenta colocar três pólvora no barril e atirar nele, então. Mas eu teria que fazer o barril também, né? Vamos ver se eu consigo fazer. O que eu preciso pra fazer barril mesmo? Tem o chá, chá de fuga. O chá é bom. O chá esquenta na hora. Eu não preciso disso. O que é esse barulho? Tropa essa porra aqui. O que é esse barulho? O que é esse barulho? O que é o coelho? O que você tá fazendo aí? Tem nada aí? Não. Só tem coisa... Tem que esperar passar a noite. O que é esse totem aqui de pedra, mano? Aonde? Não é nada isso, é do mapa. Ó, tem erva aqui, viu? Precisa de uma pedra. Você tem pedra? Pra quê? Precisa de pedra. Pá, você tem da fogueira. Eu tô morrendo. Eu não tenho pedra. Eu não tenho pedra. Não tenho pedra. Precisa de madeira. Ah, lobo! Ai, ladino! Ai. Morreu, morreu. Pedra, 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 pedra. Eu não tenho pedra, gente. É madeira que precisa. É madeira. Tô tentando te aquecer aqui, mas tá difícil. Embarco andor, hein? Embarco andor. É, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Tá de noite, não vai não, mano. Você vai morrer de frio. Eu chego, eu acho, mano. Tá louco, mano. Mano, é difícil. O que é que eu usei? O que é que eu usei? Eu não usei a nevasca? Ai. Acho que eu tenho que esperar. Ah, eu não usei não, mano. E aí? Tem carvão? Vem, 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 vem. Eu vou, eu vou craftar um... Não, não, mas tem calorzinho aqui. Oh, meu Deus. Tem o quê? Tá calorzinho aqui, eu falei. Ah, tá. Eu tô com fome e frio, velho. Trouxe carvão? Preciso de madeira. Trouxe item pra craftar. Eu queria craftar o baú de carvão, mas precisa de madeira, velho. Eu trouxe um monte de metal, velho. Não precisa de metal. Onde tá calor nessa porra? Tô quase morrendo. Eu tenho, velho. Quer um beijinho? Ah, eu aceito, mano. Eu fiz que alguém traga carvão aqui, urgente, mano. Ai, obrigado. Tá mais quentinho agora? Tá uma delícia, tá uma delícia. Quer uma coxinha? Cara, eu aceito já, já. Ai! Calma aí, eu quase morri, mano. Olha os caras com carvão, mano. Quando eu não pego carvão, ninguém pega, velho. Parece só eu trago carvão. Eu peguei, eu trouxe vários carvões. Conseguido, eu só peguei carvão. Nesse daqui eu falei, não, cansei de só pegar porra de carvão, mano. Daí ninguém pega carvão, parece. Tô sempre pegando. Não, eu também, eu trouxe. Eu trouxe dois, eu acho. Mas das últimas vezes eu peguei 500, tá ligado? Nem tem no jogo isso. Ai, tomei dano pra caralho. Gente, eu preciso de carnimora, mano. Pera aí. Opa, opa, opa. Eu não sei em quem que foi isso, não. Eu não preciso de carne humana, velho, pra comer. Onde é que eu vou achar carne humana, velho? A carne normal enche pouco. Eu não fico vomitando se eu comer carne normal. Precisava de quanto de madeira? Cara, acho que três, mano. É só quebrar essas caixas aí. Verdade, né? Eu não sabia que servia normal isso daqui, mano. Tem carvão aí? Mano, não tem carvão em lugar nenhum, parece. Achei dois só. Gente, vocês viram quando eu não pego carvão? Pra fazer arma, eu preciso de arma. Ah, e os metal lá, sei lá, os metal, é. Os metal, não sei qual. Ó, tá andando navio, hein. Hum, tô com fome. O que aconteceu? O Fall morreu? O Fall morreu? O Fall morreu? O Fall morreu, o Fall morreu. O Fall morreu. Foi bandido, foi bandido. Como que você morreu, Fall? Como que você morreu? Como que você morreu? Eu tava fugindo. Mandaram dois bichão em mim, dois canibal em mim. E veio um monte de bichão ali, hein. Não tive como tancar, mano. E o Cap falou que tava vindo pro barco. Cadê esse maldito, mano? Eu tenho duas chaves aqui, hein. É o Cap, é o Cap, mano. Ele falou que tava vindo pro barco, o barco tava na reta dele, ele não veio, mano. Mano, ninguém tem carvão não pra botar lá, velho? Não. Tenho só carne pra comer, mano. Cuidado, é o Cap, mano. Me solta, velho. Me dá carne, me dá carne. Se não, eu vou catopar aqui. Acho uma chave, me solta. Eu tenho duas, Paulo. Mas eu não sei se eu gasto com você. Você tem má fama. Mano, pior que eu preciso de carne também. Barléi esse. E o Ibi. Tô fazendo sete bichos aqui, sete bichos. Pô, se tu me der um, eu te dou uma chave pra te decidir a liberdade do Paulo ou não. Eu botei os bagulhos e não aconteceu nada. Eu não tô com o Paulo não, tá louco? Bandido. É, eu disse pra te decidir, agora tá decidido. Pode me dar uma caninha, Tino? Não é assim? Como é que faz? Ixi, boa, boa, boa. Me solta, bichos. É, bichos. Por que eu tô aqui, ô? Caralho, bichos. Já tá criando essa encrenca já, bichos. Onde é que tá essa pôr esse navio? Tô enxergando porra nenhuma. Eu botei no barril. Eu preciso cozinhar também. Me solta, cara, me solta, velho. Não confio no cap, não. Não confio no cap, não. Não confio no cap, não. O quê, Paulo? Você é um mentira. Eu não botei no baú, gente. Eu não botei nesse baú? Aqui, pariu. Uma. Não. E aí, você jogou um monte de canibau em mim. Não tem comida. Tem comida? Tem comida pra mim? Eu tenho uma só. Não. Tem uma só. Nossa, eu tô morto. Eu tenho uma só. Eu tenho uma só. Eu tenho uma só. Entendi. Tem que colocar no barril? Não, mano. É só botar ali a pólvora. A pólvora, eu tô ligado que é só botar ali, mano. Dropou no chão? Gente, não dropei no chão, mano. Eu botei literalmente ali. Eu fico no bandido, mano. Estou aqui na prisão. Eu tô com fome pra caralho. Cadê a pó do... Do cozinhar, menino? Eu morri aqui, luneta. Vem aqui, ô flautista. Pra quê? Preciso cozinhar. Eu vou morrer. Eu tenho comida, irmão. Vou te dar, rapaz. Toma aqui. Tem comida? Eu quero comida. Eu tenho cavão. Eu vou mandar, vou mandar. Bota no barril e estoura o barril. Como é que eu vou estourar o barril, mano? E aqui, mano. Pega aqui. Eu comi uma. Dá mais, dá mais, dá mais. Dá mais. Eu preciso de comida. Cadê? Ai. É o carro. Gente, o Luciano mandou canibal em mim. Tem mais um? Toma aí. Só pegar. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu tô brincando, cara. Eu tô brincando. Eu queria ver como você reagir. Eu tenho mais carvão, gente. Me ensina o carvão lá pra vergonha. Eu não. Bota carvão e já acende. Bota carvão e já acende. Eu não tenho chave. Eu não tenho chave. Eu não tenho chave. Eu não tenho motivo pra te soltar, Faw. Mano, tá de noite essa porra, velho? Eu quero sair desse barco, velho. O que que o Faw fez? Gente, é pra soltar o Faw sim ou não? O que que houve? Não. Cadê o carvão? Cadê o carvão? Eu acho que não. Eu não vi nada o que que ele fez, falar a verdade, mano. Ninguém pega carvão. Mano, eu pego carvão todo jogo. Eu peguei 70 carvão. O jogo que eu não vou pegar carvão, ninguém pega carvão. Boa. De madeira, madeira. De madeira, que pau. Eu tenho aqui, vem aqui. Lê o tutorial. Mano, o tutorial não fala isso, na verdade. Aqui, pilotando, né? Alguém me falou. Mas eu vi um cara falar que se você... Obrigado, viu? Não sou eu, mano. Se você botar negócio com carvão, que é pólvora com carvão, explode o bagulho ali, mano. Será que é porque eu botei a pólvora pura? Eu tenho que botar com carvão? Não, eu confio, confio no calango, confio no calango, confio no calango. O tutorial fala? Não, o tutorial fala que o barril a gente pode botar pólvora e explodir. Mas também dá pra botar pólvora dentro da máquina, gente, eu acho. Eu tenho quase certeza que dá. Eu li um cara falando que dá. Eu comi, eu comi, eu ainda tô com fome, mano. Eu comi, eu comi, eu ainda tô com fome, mano. Tenta colocar pólvora no barril e na máquina, será? Botar pólvora aqui e acender a máquina? Hum... Mano, não fica de dia essa porra não, mano. Senão eu vou morrer de frio. Tem que colocar o barril com a pólvora dentro do motor. É, eu vou achar pólvora então, mano. Ou carvão, mano. Mas acho que já lutearam tudo nessa porra. Eu! Ela não vai acabar não fazendo nada? Ah, cara, eu não ligo. Eu tô tentando aprender uns bagulho, tá ligado? Nem ligo muito, mano, de ganhar, pra falar a verdade. Eu quero mais ver o que que dá pra fazer de impostor, mano. Nossa, pega então, caralho. Peguei duas. O Piu Piu ficou gelado, mano. Ai, meu Deus. Faz totem? Também não tô muito preocupado em fazer totem, mano. Eu falo. Falou morreu, mano. Falou morreu, graças a Deus. Hahaha. Que besta. Ele é bandido. Por que que ele é bandido? Calma, falou morreu pra sempre? Não, ele tava preso. Eu preciso fazer comida, mano. Claro que morreu. Gente, eu vou tentar explodir o bagulho. Eu vou tentar explodir o bagulho. Vamos ver. Tá ficando. Gente, o fogão tá ligado lá? O fogão tá ligado? Não, acho que não. Acho que não tem como andar mais. Eu trouxe uma só, mano. Gente, eu vou tentar. Foda-se, tô nem aí, mano. Se me virem, pelo menos a gente vai descobrir se... Precisa de três? Precisa de três? Do quê? Vem pro barco. Então vocês tiraram isso, Chad, que precisa de três, mano. Muita fome, muita fome. Por que que precisa de três? Quem tá dando tiro? Meu Deus do céu, que isso? Que isso que eu enrolou? Nossa, o Dino foi. O Dino foi. Não tem como, não tem como. Eu não tenho arma. Eu não tenho arma. Ah, mano. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu não tenho arma. Me mandaram monstro. O calango me deu um tiro. Eu tava tirando no bicho, seu burro. Alguém tem que vir ajudar a gente. Eu consegui matar, mas... O Loba acabou, ajuda aqui. O Loba acabou. Mano, cadê a galera? Não, é só vir aqui. Eu vim aqui pra caminhar. Eu não tenho arma. Mandaram o bicho em mim, mandaram o bicho em mim. Ah, não é em mim, não. Mandar... Tá vindo um monte de bicho. Mata essas porra. Eu não tenho arma. 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 Eu não tenho arma, mano. Eu só tenho minha luneta, caralho. Como é que eu te levanto? Como é que eu te levanto? Eu não consigo te levantar. Eu vou morrer de frio! Ah, eu tentei slot. Calma, pega essa... O cara aqui tinha cinco chaves. Eu tô com nove chaves. Tô com nove chaves. Cara, se o cara tinha cinco, você tinha quatro, né, mano? Vai salvar o Bastê. Tu vê como o mundo é estranho, né? Obrigado, obrigado. Eu sou delinquente. Quem é você que tá aí perto do meu lado aqui? Quem é você? O Dino é bandido. Vou brincar, né? O Alan, o Alan. Oi. Alan, eu! Alan, eu! Eu quero comida! O que é isso aí? Ah, é uma cabeça, caralho. Ô, Dino! Eu vou morrer! Eu preciso de comida, Dino! Vamos lá que eu tenho comida no corpo. Tem um monte de lobos aqui mortos. A gente matou sete lobos, mano. Eu vou te jogando, tá? A gente matou o rei e o lobo, mano. Ai, eu tô me enganando. Tem dois totens. O VX grafitou os totens, mano. Nice. Com a minha cabeça. Dá pra comer cru os corpos? O VX fez totem, o VX fez totem, mano. Eu vou morrer de frio, mano. Se ninguém me ajudar. Tomou um chá. Por que você não corre lá naquela cabaninha lá? Eu preciso... Eu preciso de comida também, mano. Eu vou comer cru mesmo. Vou vomitar já, já. Eu tô... Eu tô... Eu tô gorfando, que eu comi bagulho cru. Vamos lá na frente, Lino. Vem aqui, vem aqui em par de mim. Vem aqui em par de mim que eu te ajudo. Alô? Calma! Eu vou morrer! Eu tô... Te dá comida, caralho! Calma aí. Mas eu tô com frio também, calango. É isso que é foda. Mas eu vou te dar chá. Você vai ficar quentinho tomando chá. Vamos ali no negócio ali, ali na cabana. Tem uma cabana aqui, não tem? Nossa, agora veio os carvão. Vamos achar aqui, ó. Você vai ficar quentinho. Cadê, 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 cadê? Ô, cara, não tem slot, mano. Calma aí. Ai, obrigado, calanguinho. É nóis. Mano, eu vou voltar lá que eu quase morri, mano. Ah, mandaram o bicho. Eu vou tentar explodir. Ai, mano, eu comi carne crua. Eu vou agorfar de novo. Eu esqueci, porra. Tô fora que eu não tenho bagulho pra ficar invisível agora, né? Caralho, o barco tá andando mais, mas eles não explodiram o bagulho. Uma mãozinha aí? Ia ver o que é que dropava. Ai, ai, ô! Ai, só fui dar uma mãozinha. Ai, é isso que eu queria. Gente, eu preciso de comida urgente, mano. Eu também, eu também. A gente precisa de madeira. Tu tem madeira? Não tenho nada, não tenho nada. Ah, eu vou morrer de frio. Eu tenho madeira. O Gino é... Por que esse que é madeira? Por que esse que é madeira? Tá, é o Gino. Me convêem! Pega aí, pega aí, pega aí, bicho. Não vou dar não, então, mano. Eu tenho madeira aqui. Cadê? Eu tenho madeira aqui. Deu o Budino, deu o Budino. Eu tenho que ir primeiro, mano. Não vou me calgar de nada. A gente matou o Gino. Acabou, vamos fazer o seguinte. Vai cozinhando. Eu vou arrumar o bar. Acendi o fogo. Acendi o fogo, ó. Acendi. Agora, Gino, depois de duas horas. Vai se ferrar, você não impostou. Eu não sabia o que vocês queriam. Tem minhas madeiras, mano. Sai daqui, ó. Que impostor tem sete bifes com seis, ó. Seus ingratos. Seus ingratos. Invejosos. Invejosos. Você trancou a porta. Você trancou a porta, Vite. Eu fechei pro calor ficar aqui dentro, mano. Ah, é. Aham, tá bom, mano. O jogo é real agora. É o Last of Us aqui, mano. Olha a boca. Sai daqui, ó. Olha a boca. Tá pistola. Ai, ai. É assim, chat? Tá louco, mano. O cara é louco, mano. Psicopata, mano. O que é isso? Claro que eu fode traidor. Tá na cara, mano. Invejosos. Não pula na água. Mas você vai morrer. Tá ficando a minha vida. Não, vai ter que ver. Morrerá um. Deve ser mais. Deve ser mais. Eu, né? Não explodiu, mano. Pô, mas é bom esse bagulho, né? Precisa ter carvão dentro do baú. Porra! É mais fácil atirar no baú. Eu não tenho arma, mano. Eu tô testando esse modo. O VX. Precisa de comida, gente. Eu vou morrer de frio. Eu vou cair. Me ajuda. Acabou meu calor. Me levanta. Ah! Morri. Levanta ele, levanta. Deixa comigo. Bota ele na cama. Eu tô gelado e... Eu tô com muita fome, gente. Eu vou morrer. Aqui, aqui tem... Aí, 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 aí. Sim, 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 sim. Aí mesmo. Cadê o Alan? Cadê o Alan? Pra você ficar quentinho também, pode? Pode. Ai, nossa. Eu tô fodido nesse jogo, mano. Tá jogando com o cu, hein? Não tá afim de jogar, né? Tô afim de matar vocês, caralho. Tô louco pra matar você. Gente, eu ainda tô zerado de fome. Tem comidinha aí? Tem comidinha aí? Eu deixei dois bife aí. Aonde? 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 Ó, pega um. Oh, meu Deus. Eu vou morrer. Cadê a comida? Na casinha. Qual casinha? Cachão na casinha aí. Cadê o outro? Só achei um. Tava no fogão, tá no fogão. Cadê? Pra acabar o bagulho. Alguém tem... É... Bagulho? De madeira, mano. Mano, é um chat. Eu não sei explodir os bagulhos. Eu tenho quase certeza que é... Uh. Tem madeira? Alguém aí? Ali. Coloca a pólvora e aperta o botão do menu do barril. O que é o botão do menu do barril, mano? Não, Alan. Não. 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 O cara já tão levando a nitroglicerina, mano. É... Chate, o que eu ia fazer, mano? O totem, né? Onde é que eu fiz o totem? Ó, os bichos tão dando dano lá, mano. Bicho tão comendo alguém, mano. Boa, vixos. Boa, 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 boa. Pra que serve o totem? Deixa com... Dá mais dano. Ó, meus bichinhos comendo. Tá tudo vivo. É, faz as skills ficarem mais fortes, mano. Come a carne humana, mais crua. Dá bom a carne humana. Ixi, nem cru. Ixi, meus bichinhos tão... Eles tão brigando com os lobos? Queroi todo mundo. O que é que faria? Não sou, não, seu Deus. Ele é? Ele é um som, não sou. Ele tava atacando pedra no palco. Quem é, quem é? Quem que é que tá explodindo tudo aí, caralho? É, o bichinho tão infelizmente... Não sou eu. Senão eu teria tentado te matar. Ah, véi. Ele tava atacando pedra no palco. Ele tava atacando pedra no palco. Eu tava atacando pedra no palco do meu corpo. O Alan tá mentindo de... Eu não falei nada! Eu nem abri a boca! Eu sou velha e se ligou a ti. Eu errei o gol, desculpa. O Alan... A nevasca chegou, meu Deus. Puta que pariu. Bora, bora. Tá aberto, bora. Eu sou eu. Bitch, você ficou atacando pedra no negócio do palco, na tua glicerina, mano. Se não sou eu, seu zero é. Se não, o foco é sua, irmão. Se não, o foco, você entregou. Se não, o foco é sua, você entregou. Vamos embora, vamos embora. É, eu bastei, eu bastei. Por que eu? Tô na cozinha. Não, pera. Como é que sou eu? O bastê tá na cozinha, qual? O que que aconteceu, velho? Tá aqui em cima, toma a tira. Não sou aloco. Que isso? Me deram tiro. Foi o Faw que me... Quem me deu o tiro? Não, não, não. Você me deu o tiro, Faw. Sai fora. Não, foi isso, não. O Faw me deu o tiro. Me deu o tiro à toa. Me deu o tiro, Faw. Me deu o tiro, Faw. Não sou eu, você me deu o tiro, seu louco. Tira esse bagulho. Sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. É o Faw, é o Faw. É o Faw. É o Faw. É o Faw. Sai, 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 sai. Não sou eu, mano. Não sou eu, mano. AliBX. 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 Meu Deus do céu. Mano. Abre aqui o portão. AliBX. Toma estrempada. AliBX. Toma estrempada. Vai, mata ele. Morde o saco dele. Morde o saco. Morde o saco dele. Morde o saco dele. Clica não, clica não, caralho. Clica não. Vai do meu bico, porra. É isso, porra. É isso, caralho. É isso, caralho. Eu não tenho chave, você tem… Caralho, cara. O que é isso? 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 VX, qual que é você? VX, qual que é VX? Não jogue em pedra no Faw, não. Não jogue em pedra no Faw, não. Não jogue em pedra no Faw, não. É um animal de teta. Você tacou, você entregou. Você podia estar vivo, mano. Você podia estar vivo. Aham, tem um padre atrás de você, morreu. Se não fosse sua catarata, morreu. Se não fosse sua catarata, a gente podia ganhar. Se não fosse seu padre vivo escondido lá embaixo, ele vai salvar alguém. Cadê o padre? Mata o padre! Mata o padre, Betis! Mata o padre! Cadê o padre? A sua catarata perdeu o jogo. É, achou que ia explodir, queres fazer palhaçadinha. Não, eu tava matando o destino. Vem cá, a gente vai dar bem. Bate o barco, não tem como, gente. Eu corro o risco de... Gente, olha, eu quero fazer um acordo com vocês, entendeu? Eu corro o risco de acelerar e a gente ganhar. Eles ganharem, no caso. Cadê você, padre? Ah, nem te conto, hein. Oh, tem comida aí, Betis? Eu vou morrer, mano. Pega a chave aqui, Betis. Betis, cadê você? Ó, pega a chave aqui, ó, pra você me salvar se eu morrer. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Fica vivo, Calandro. Calandro, só fica vivo. Na verdade, se vocês morrerem, vocês perdem, né? Coloca fogo, mas se fica fogo, vai, vai, Alan. Ah, sei lá. Eu caí, eu tenho madeira. Eu tenho madeira. Eu tenho madeira, mas eu caí. Nossa... Vestiz, você não pegou a chave? Gol, guarda! Mano, era só o Vestiz pegar a chave, mano, ele não pegou a chave. Ah, cara, velho. Uma benção, você é? O Padre morreu, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Não acredito, cara. Eu vou morrer, eu vou morrer. Morre, padre. Morre. Yes, ganhamos, caralho. Ai, mano. Porra. Ganhamos, porra! Mano, ganhamos. Um streak aí, mano, de duas vitórias do sobrevivente. E o Gavi me matou, porra. Fiz demais, mano. Dino, Dino, sabe por que a gente mata você? Que graça. Mano, tu chega... Não, eu falei, sai de perto de não. Ah! Mano, o bicho fez 900 pontos, eu fiz 4 mil, mano. E aí, o... Caralho! A pessoa atacou. Aí, ó, deu que eu sabotei o boil mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu não sei o que que isso influencia, mas eu sabotei. Deve, ó, sabotage boiler. E aí, vamos que precisava pra ganhar. Viu, então faz alguma coisa. Viu, então faz alguma coisa. Vx, jogamos, hein. Jogamos, hein. Jogamos, hein. Jogamos, hein. Jogamos, hein. Jogamos o Dino. Jogamos o Dino, mano. Vocês jogaram. Joguei o Dino, mano. Joguei o Dino com o beat. Calma, o que 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 falaram? Você não explode? Só para a fornalha de funcionar? Aaaaaah... Meu jogo crashou. Meu jogo crashou. Não, não. Mas presta atenção, Dino. O Dino é o terceiro traidor. Por isso vocês ganharam, mano. A gente ganhou porque a gente jogou demais, né, mano? A gente jogou demais. A gente ganhou muito. Mano, tava todo mundo morto, cara. No, gente. Eu falei muito mal, mano. Tem que explorar mais o barril, então. Acho que não influenciou o barril. Sei lá, velho. Eu não entendi muito bem, mano. Lógico, beá pelo 6. Caralho. Nem sei, posso assistir, mas nunca deixo de checar os votos. Beijo, beijãozinho, beijo. Lógico, calma, mano, que eles estão gritando muito. Igor, beá pelo 7. Felzinho, beá pelo 7. Felpes, beá pelo 7. Maria Eduarda, beá pelo 16. 16 vezes por aqui, mas desde 2015... Desde 2015 te acompanhando. Se é foda, usem máscara. Obrigado, Maria. Valeu pelo 16 também. Mano, eu não confio mais no... E eu tava com a nitroglicerina, velho. No limite, mano. Não pode chegar perto. Não, mano. Não chega. Eu sou nervoso, cara. Chegou perto, eu já tô batendo, mano. Ih, deu fatal erro no meu jogo, mano. É, o meu crachão também. Eu já recriei, eu já recriei, eu já recriei. Duvidou? Duvidou? Crachou que também, crachou que também, crachou que também, crachou que também, crachou que também. Ah, mano... Ah, eu chamei o cara errado, mano. Ué? Mano, eu cheguei com o carvão quando tava todo mundo morto, só que eu não sabia que tava pilotar o barco, velho. Chamei o Docoudo, nem sei quem é esse cara, mano. Qual, mano? É, faão, esse, esse... Ó, deu um erro aqui, mano. Alô? Quem que falta chamar? Alô? Alô? Eu já tô... Alô? 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 Muito bom, mano. Opa, tenta... Ela? Ai, gente, esqueci a mão da tela, mano, caralho. Quem gosta desse jogo, fala comigo, velho, por favor. Alô, alô? Esqueci, chato. Eu só tava invitando eles também. Eu chamei até a pessoa errada, porque eu nem sei quem é. Um tal de Docoudo, mano. Passou o quebré por os 11. Cara, mas eu saí dando uma reta... Mano, ali no fim, mano. Ali no fim, foi muito engraçado, velho. Comecei a dar uma reta em todo mundo, mano. Mano, o Alan me batendo loucamente. O Padre só escondendo. E o Cap só ficou olhando, velho. Só dava uma bala na cara do Alan, velho. Ai, eu estreifei, ele errou. Ah, não, cara. Mano, eu não sei como é que o... Ah, eu quero ver o meu... Sua boca tá sangrando. Você errou os dois tiros, velho. Não, o primeiro tiro eu acertei, você tava parado. Eu fiquei com metade... Eu fiquei com um pinguinho de vida, vestido. Depois você errou tudo. Eu sou um médico, mano. Só tem mais um tiro lá. Pô, eu sabotei o negócio duas vezes. Eu só não sei como é que funciona. A arma falhou. A arma falhou. A arma falhou. É que você não tinha bala, eu acho. Ou você tinha bala, eu carreguei. Eu tô um confinado. Calma aí, gente. Quer ver um negócio? É assim, ó. Deixa eu minimizar o jogo. Eu preciso assim... O Mar me deixou... Por que eu tô quebrada? O Mar me deixou a cabeça dele. Deixa eu ver em guias aqui na Steam. É assim... O cara que começa a navegar muito, ele fica meio birutinho. Você já tá birutinho, já. Não, mano. Eu não tô. Ó, dicas. Cadê as dicas, mano? Cadê? 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 Ó. Aqui, ó. Ó. O que que os traus podem fazer? Envenenar comida. Tá ligado? Que a gente fez isso. Quer dizer, eu não fiz ainda, mas enfim... Explodir o navio, que é botar pólvora no barril, eu não fiz isso. E acendê-las. Dá pra acender. Eu não sabia que dá pra acender. Será que eu não preciso dar tiro? Né? E dá pra sabotar o boiler, que foi o que eu fiz. Botar pólvora, mano. É. Né? Então, realmente, quando você bota pólvora no bagulho, você sabota. Eu só não sei o que que influencia isso. Não precisa dar tiro? Botão direito, tem um botão em cima que acende. Eu não sabia disso. Ah, mudou a play agora, hein? É, e o bagulho tem que tá funcionando, né? Alguém já tem que ter botado, daí você bota lá, você sabota. Só que, mano, esse bagulho de ficar invisível é muito bom, velho. Nossa. Falta um carvão. Se eu tivesse pilotado o barco, eu ia salvar todo mundo, mano. Porrada, então. Ô, querido, tu pode dar play tendo só dois carvão. É... Dois? Dois? Mas não sou eu que dá play. Qualquer pessoa pode acender o bagulho, não? Não. Ah, ahn. Se todos botarem, sim. Mas se poucos botarem, tu pode dar play porque estão roubando. Ah, entendi. Não sabia, mano. Lobo ascendente, viapolo sub, notch, viapolo sub, wild bard, viapolo sub, dil, viapolo 3. Ah, mas foi interessante, né? Ninguém percebeu que você sumiu, ninguém percebeu que eu sumi, né? É verdade, mano. Cara, é muito bom, mano, esse bagulho de ficar invisível. Vamos, vamos, vamos. Quebrado, quebrado demais. Né? Sabe o que dá pra fazer? Tipo, matar alguém, ficar invisível e voltar pro barco, daí o cara vai começar a gritar Me matou aqui! Daí você chega e fala, calma, tô aqui, mano. Como eu te matei? Aí, galera, pelo menos tem que ganhar uma nessa aqui, hein? Gente, eu tô com 2k, um jota. E se eu tirar esses 6 aqui, ó, e virar outro jota? Uh! E se eu tirar o 2, virar um quê? Ah! Manda um 7 pra mim. Manda um 7 pra mim. Mantenha minha mão e vou torcer pra que tudo se resolva, entendeu? Acho que tá ruim, né? Não tem que vazar. O padre levou essa, hein, mano? Amém, Deus bençoe todo mundo. Bençoe eu, padre. Você tá ouvindo? Você tem um par? Eu tenho um par, né, mano? Eu tiro o jota, será, mano? Eu ganhei, foi mal, pessoal. Ganhei, foi mal, hein, viu? Ganhei, foi mal, vai. Adiantou não, mano. Nossa, o padre não manda um, velho. O que é isso? Caralho, mano, o padre é quebrado, mano. O padre tem os poderes de Deus, mano. Gente, não tem como tirar as duas cartas a mesma vez, duas vezes a mesma carta, quer dizer. Escondeu na beca, mano. Só dá pra tirar uma vez a mesma carta, gente. Não dá pra tirar duas vezes a mesma carta. Entendeu? O 6 eu já tinha tirado, não dava pra tirar de novo, mano. Tu bebe vinho escondido aí, velho. Ô, Tino, até quando tu é aliado, não é proibido não, cara. O Fall me matou esse psicopata, mano. Tino, se você chegar perto de mim, eu vou te dar uma facada, mano. O que é isso que eu tava me ameaçando, mano? Que cara é louco? Que isso, Capango? Sai daqui, irmão. Vem cá, vem cá, acho que eu nunca falei isso, mano. Visse coca, mano. Que isso? Achei uma rota pra eu jogar no lixo, ó. Tá achando que eu bingue isso aí? Bota o carvão, bota o carvão. Ai, mano. Eu vou colocar o meu último. Eu já botei. Botei, mano. Eu tenho um, tem um também. Bota lá, bota lá. Ai, mano. Coloquei, coloquei. Como você sabe se é impostor ou inocente, escreve no começo. Tô aqui. Já vou pegar carvão. Vou nada. Você colocou quantos totem lá na gameplay? Fala pra mim. Eu botei um, o vestido tinha botado dois. Eu destruí. Eu destruí todos. Não, o meu você não destruiu, não. Eu tô preso embaixo do gelo. Você botou numa caverna no meio do mapa? Não, eu botei atrás da casa e já tava todo mundo morto, basicamente. Eu sou desespero. Ah, não. Então não foi aí no vento de si, não. Eu fiquei preso embaixo do gelo, mano. Ah, eu esqueci da minha mão. Ah, mano. O Dino já morreu. Não é possível, mano. Que merda. Mano, se o Dino já morreu, não é possível isso, velho. O Dino tava andando na frente do barco, mano. Ele foi atropelado pela barca. Igual a ser atropelado por um... Velotrol é foda. Lele, obrigado pelos dois. Muito obrigado, mano. Os meses de subs são curtos, mas acompanha desde o 2013. Obrigado pelas risadas. Valeu, Lele. Eu que agradeço, mano. Obrigadão, velho. Ai, mano. Eu já fui atropelado por um? Por um barco? Por um velotrol, mano. Caralho, mano. Você tem a seringa, mano. E aí, Alan? Tá chegando onde já? Não, tô com dois só, mano. Ai! Ai, velho. Cara, eu acho que falta uma forma dos impostores se comunicar sem ser pelo jogo, mano. Tipo, sei lá, do clipe e tal. É, ia ser da hora uma forma tipo a do first class, né? Tipo a do first class, né? É, mano, mas tem que ver... Não, eu ia falar que isso daqui é no período pré-histórico, né, mano? Mas, tipo, os caras tem magia, né, mano? Os caras poderiam se comunicar pelo poder da mente, né? Tá ligado? Eu tô espirrando muito, padre. Me beza aí, pelo amor de Deus. Não é que tu vai espirrar. Eu vou matar essa foca aqui. Eu vou matar a outra foca. Né? Pré-histórico, ó, gente. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Antigo, mano. Né? Nem sei que ano que é. Escreve aí o ano, né? 1800, sei lá. Você falou, Alan? Falei nada, meu príncipe. Tá querendo ouvir minha voz ou fala pra você ouvir? Desculpa, desculpa. Não... Desculpa, desculpa, é foda. Aham. Lame minha bola esquerda. Que isso, cara? Que isso, cara? Vai colar a língua, mano. Tá mó frio, já lambeu o gelo. É verdade, mano. Vai ficar colada a língua. Caraca, picolé. Já viu o Debbie Loise, mano. Eles prendem a língua lá. Rafa, brilha para o 6. Pequizinho, brilha para o sub. Claudio Deus, brilha para o sub. Biznagator, brilha para o sub. Elissan, brilha para o sub. Júlio Rocket, brilha para o sub. Socorro! Eu tô afogando! Cara, esse jogo quando tiver mais item vai ser muito bom, mano. Eu espero que saia logo a atualização com mais item que eles falaram. Eu não sei em quanto, quanto tempo vai sair as atualizações. Vai ter outros mapas, vai. Vão ser quatro mapas no total, eu acho. Tem esse e daí daqui a pouco... Daqui a pouco, né? Sei lá, quando vai lançar mais um. Ah, não dá, meu anjo. Foguete não tem ré, caralho. Vambora, mano. Vai bater essa porra, não vai não? Eu vou colocar um carvão. A porra, meu braço! Tá como? Mano, o bagulho... Cara, tá forte o negócio. Eu até que frear, mano, foi a primeira vez. Você tá pilotando, velho. É muito delinquente, puta merda. Foi eu, família. Peço desculpa, não vi o buraco aí. Caralho, velho. Buraco? Por isso que toma tanta multa, mano. Não tem iceberg no meio da rua, caralho. Me respeita. Caralho, mano. Pegou alguma coisa que eu tropei no chão, bichinho. Me devolve. Ah, mano, caralho, mano. Vou ser perseguido pra sempre pelas mãos. O que eu pegaria? Zé Ruela, você me roubou. Eu tô com o inventário cheio, cara. Passou a mão... Ah, cheio de coisa minha, né, ô safado. Ô, vai. Bota os carvão aí, vambora. Pô, acho que o barco tá afundando, viu, mano? Eu bati ele sem querer. Alô? O VX tinha três carvão. Cadê o VX, mano? Três carvão no teu cu. Ele deu só dois pau no cu. Caralho! Ô, Faw, e a sua faca aí, Faw? E a sua faca aí, Faw? É a minha arma, Faw. O Faw, ele não deixou pra pegar. Ô, Faw, por que você tá com a mão fechada, mano? Tá sangrando essa mão aí? Abre aí pra mim, mano. Tá sangrando aí? Ele tá com a mão amarela, mano. Faw é fazer uma animação aqui que eu aprendi, ó. Eu ia fazer isso, vai. Não pode fazer, não. Foi iluminado aí, né? Vai, vai. Gente, é o Faw, é o Faw. É o Faw, é o Faw. Não sou eu, cara. Eu não tenho arma, mano. Faw, eu uso minha luneta de arma. Por que você tem que usar a arma dos impostor? Não faz sentido, né? Porque se tiver comigo, não vai estar com eles, irmão. Beleza? Mas tu pode jogar na água, ô, irmão. É, ô, irmão. Não quero. Eu tô usando, cara. É melhor do que usar uma peda de pau na luneta. O dano deve ser igual, mano. Não é, sugeri que eu tango. Quem disse? Vai, prova pra mim. A propriedade de pau é 10 pauladas pra matar um lobo. A faca é 6. E o machado é 4. E com pedra você manda 3, ele morre. 3 pedrada na cabeça. Ah, mas eu não sou bom de mira igual você, né, velho? Eu percebi. Por isso que eu tô ouro, não é, peguei jogando com você. Não, que joguei fora essa bosta, velho. Que isso, Faw? Fala comigo não. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Joguei fora essa bosta. Mata a foca. Mata o lobo aqui, Al. Eu preciso, calma. Ai, meu Deus. Eu preciso de bambu e foca. É, até eu chegar aí, Faw, é 3 minutos. Segura, mano. Dá bambu, dá bambu pro... Vambora, vambora. Dá bambu, dá bambu. Dá bambu aqui na minha frente. Dá bambu? Tem bambu mesmo? Na minha frente. Ah, não, é bambu que você quer, né? Bambu. Pra fazer mochila, é? Aham, aham, aham. Vou fazer explosivo. Pra fazer explosivo com bambu? Dá, e você taca nos caras. Faw, tá muito frio, mano. Ali tem que ter uma cabaninha, tem uma cabaninha ali. Bora lá. Eu vou morrer de frio. Ai, eu comi carne. Nossa. Tô passando mal, vou morrer de frio, Alan. Vou morrer de frio. Eu também vou. Por isso que eu tô falando. Usa o seu lampião, mano. Ele não aquece tão frio assim, não, mano. Eu vou ligar o forno aqui. Ai, fudeu. Liga, 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 liga nessa hora. Acende, 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 acende o forno agora. Tô, me arranja um bambu. Pra quê? Caralho, Faw, o que dá pra fazer com um bambu, mano? Pergunta de Zé Ruela, mano. Olha, eu respeito, viu? Eu nunca te desrespeitei, mano. 20 anos de amizade, você fala um negócio desse pra mim. Ó, eu te chamo de Zé Ruela. Essa ideia é a coisa mais respeitosa que eu podia te chamar. É verdade, foi bom. Cara, eu preciso de coisas, mano. Pronto, tá calmo. Vou jogar esse osso fora, dá licença. Por que você não questionou meu osso na minha mão? É, por que, mano, se você quisesse usar, você teria usado, entendeu? Ou porque você sabe que eu não sou porque você é. Você é inteligente, às vezes. Às vezes eu forço pra ser inteligente. Uau, eu quero. Eu quero. Bambu, bambu, bambu. Ô, eu tô com fome. Você tem comida? Você cozinhou carne. Eu comi, né? Porra, aí é foda, né, mano? O osso do pau tava com sangue. Tava, mas acho que ele... É não, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Fiz chá pra mim, mano. Ah, chá é bom, chá é bom, chá é bom. Aquece. Alguma coisa que tá roncando aqui. O navio já foi, hein? Tá meia bomba lá, mano, é, é. Só precisa dar no... Bateram, bateram lá, tá vermelho. Preciso de comida, mano. Chá de cu. Tem cheiro de uma cu. Otaku, drama, breá, pelo sub... É, senhor, hero, breá, pelo seis. Tem cheiro de uma cu. Uh, olha o que eu peguei! Ah, é a first time. Eu pego isso. Tio, é aço. Aço escovado. Mano. Oi. Eu. Calma aí que eu tô indo craftar coisa interessante. Onde você tá, Fal? Tô aqui na caverna, mano. O que que você vai craftar? Uma arma potente. Nossa. Faz a carabina. É que pra fazer a carabina eu preciso fazer a arma primeiro, né? A pistola. Pelo que eu vi. Eu nunca fiz. Quero fazer pra ver. É, eu preciso da pistolinha. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Uhum. Hum, fizemos o mosquito. Lucas Apple os treze. Aqui é a live da Lana? É. Yes. Yes. Tá, fizemos o mosquito. Vamos fazer um barro de... De pólvora, né? De pólvora. Sempre bom. Aí. Isso aqui a gente guarda, eu acho. Ah! Eu não sabia que o bagulho vinha carregado. Hum! Eu não sabia que o bagulho vinha carregado, mano. Munição? Então, eu não tenho. Eu preciso pegar, né? Pra fazer munição. Pegar carvão, mano. Pra fazer munição. Senão, não dá. Minhas predas. Morrer de fome. Fala comigo, Alan. Tô com fome pra caralho! Olha o tanto de comida aqui, mano. Não, calma aí. Dropa umas pra mim aí. Pega aí, mano. Tá cheio nos lobos. Calma. Deixa eu acender a fogueira. Já bota umas aí. Macei todos os lobos. Calma que eu tô full, mano. Dropa umas comidas aí. Bota aí pra cozinhar. Tá aqui no lobo. Eu não consegui pegar ainda, cara. Tô arrumando espaço. Vou pegar aqui, então, né? Dá uma olhada na opção do barril. Já vejo. Calma aí, mano. Esqueci mesmo. Não é. Uhum, uhum. 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 Cara, eu matei seis lobos, velho. Veio meu bambu. Cara, eu vou craftar mochila. Você quer? Dá uma, cara. Eu consegui agora. Não, não, falo. Valeu. Obrigado, viu? Não, não. É nóis. É nóis. É nóis. Comi três carnes e botei mais três ali, viu? Bele, 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 bele. Vou comer mais uma só. Mano, cadê os lobos que eu matei? Sumiu tudo. Mano, eu matei seis lobos. Calma aí. Tô acendendo de novo. Só um minuto. Ó, tá cozinhando aqui. Eu consigo craftar. Você não vai pegar as comidas? Vou, mas eu vou ficar aqui que eu tô com muita fome. Onde que acende o barril, gente? Ó, onde vocês falaram que tem opção? Ah, detonate. Ah! Ah! Entendi agora. Eu achei que isso era uma teia de aranha, mano. Não sei por qual motivo. Não faz nem sentido, né? Sobrou comida aí? Aquece aí, por favor. Eu não tenho mais madeira, Fala. Ó, tô com as comidas aí no teu pé. Eu não tenho mais madeira. Preciso de madeira pra acender. Peguei, 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 peguei. Tinha uma no chão ali. Pronto, pronto. Ó, tem outra ali, ó. Pega, vai pegando. Carvas. Nice. Ninguém pegou esses carvas, mano. Explica pra nós como funciona. Funcionou quem, mano? Peguei, peguei dois, peguei dois carvão. Consigo levar mais um. Tô com dois, tô com dois. Onde você tá vindo carvão? Onde você tá vindo carvão? Onde tá vindo carvão? Chugula pra nós. Aqui, 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 ó. Aqui, 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 aqui. Aonde? Eu não consigo. Calma aí, calma aí. Ah, peguei. Aí, bora, bora. Vem comigo, vem comigo. Pegou as carnes? As carnifal. Eu não tenho espaço. Eu tô pegando, calma, tô pegando, tô pegando. Tem mais uma, eu acho. Calma, calma, calma. Eu tenho mochila também. Eu tenho como craftar, eu tenho como craftar. Cara, tem mais carne, mano. Caralho. Ah. É, mas apagou a fogueira. Hippie. Pô, esse jogo é muito bom, mano. Nossa, esse jogo tem tanto, tanto... Esse jogo tem tanto... Como é que é a palavra futuro, mano? Tanto futuro. Hippie. Falta geladinho! Vem, vem. Potencial, isso. Essa era a palavra. Aonde você tá, príncipe? Te perdi. Pau! Tô aqui na casinha, craftando a mochilinha. Pô, eles têm que diminuir o VoIP, mano. É muito longe que pega. Vai levar já, Baste? Cheguei, cheguei. Vou craftar uma mochila também. Uhum, uhum, uhum. O navio tá no final já ou ele tá perto? Senão eu vou craftar bala. Como também não tem o metal, não vai adiantar muito. Vem pro foguinho aqui, ó. Foguinho, foguinho, vem. Vamos aí, mano. Pô, eu precisava ir me esquentar um pouquinho. Tem que mandar de carvão, Alan. Calma aí, calma aí. Ah, mano, não vai dar. Vou ter que usar um carvão pra esquentar o fogo aqui, velho. Eu tenho dois. Glicerina pro fogo eu morro? Como é que eu faço isso? Puta... Não, pra cá não. Solta ela e deixa aí, velho. Solta ela. Aperta aí. Joga no chão. Eu tenho dois carvão, Faw. Vou morrer de frio. Vem cá, vem cá. Pega madeira, Faw. Já tá aceso. Tá aceso. Vem. Tá no máximo aqui. Ah, tá. Não sabia. Tô indo. Ah, eu usei um dos carvões que eu tinha, mano. É, então. Era só pegar madeira, né? Alguém tem aquela pedrinha quadrada que parece um sabão? Não. Não. É de metal, né? É. Eu aquecer mais vocês aqui. Nice. Mandou bem. Parece um sabonete, chat. Aí, já acabou a noite. Alguém tá com fome? Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não é. Fazendo aqui. Ah. Que isso, Faw. Cortando o ser humano, velho. Só pra ver se tem alguma coisa dentro. Ó, um dia, hein? Ó, o jogo se passa em 1848, chat. Quando você nasceu. Nossa, que engraçado, hein, mano? Espero que seja esse que eu preciso, né? Né? O Alan tá sus, né, chat? Por que sus, cara? Que sus, o quê? Aí, fizemos umas balinhas, eu acho. Temos duas balas, mano. Fazer mais. Pronto. Temos três tiros. Isso é bom. Vamos levar isso pra caso alguém queira me matar, eu me cure. Tá, vamos levar esses carvão lá pro barco, que eu acho que... Ah, é o Faw. Faw, já tá levando uma nitro? Tão levando duas? Tô, tô. Tô, tô. Tá, eu tô levando carvão lá. Levo três mais somadas. Não, mano. Não precisa de três, velho. Eu vou levar o carvão pro barco lá já. Tenho dois. Tô com três carvão. Não quer dropar pra mim, não? Um, pelo menos. Eu levo dois, na verdade, se quiser. Agora eu já peguei aqui. Pega aqui, ó. Dois. Mano, na real, eu peguei dois aqui, mano. Já não consigo levar esses. Vou dropar a madeira. Foda-se. Vou levar um. Eu tô levando quatro carvão. Tô levando quatro carvão. Não, cinco, na verdade. Cinco, cinco, cinco. Cinco carva, chat. Cinco carva, mano. Amanhã o Alan faz 47. Para nem ser 47, mano. 47 kill no Apex, né, mano? Só se for. Pelo amor de Deus. Abrão, bré pelos três. Eu taco safado. Bré pelos três. Tô aqui. A gente tá levando a nitroglicerina. E eu vou levar carvão. Tô levando cinco carvão pro barco. Como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem? Vou contar a história. Vou contar a história. A gente tava... Nós três aqui. Eu, VX e o Beat. A gente tava lá no barco. Do nada, uma explosão. Bum, e um tiro. Aí o Dino tava pesado. O Dino tava muito pesado. Um padre saiu correndo. Um padre correndo. A gente desesperado arrumando. E o Dino pesadão. Parece até uma piada, né, velho? Aí o Dino... Como assim o Dino pesadão? Não entendi. O Dino tava muito pesado. O Dino tava com um barrilzão de pólvora, velho. E aí, beleza, que estranho, né? Aí a gente caceteou o Dino. Viu o loot dele, tinha pólvora e barril. Puta que pariu. Eles foram embora, eu fiquei esperando o barco. O Calango voltou pra soltar o Dino da prisão, velho. E o Dino falou assim... Vamos explodir essa porra, vamos explodir essa porra. Nossa, nem explodindo. Daí a gente matou o Calango, ele foi preso. A gente soltou ele e matou ele de novo. Eu soltei ele e a gente deslacerou. Ele correu igual um coelhinho. E o Dino, vocês mataram de novo também? Matamos também, eu matei também. Boa, boa. E aí, agora a gente tem só... Ele falou que vai puxar a perna dele. Ah, não. Eu vou acender lá então. Explode lá que eu volto com cinco carvão. E se não for os dois, eu vou ficar muito triste. Porque foi uma história muito legal. Não, eu gostei da história, mano. Gostei da história, foi linda. Obrigado por compartilhar comigo aí, esse momento. Aliás, eu falo de cá. Aqui eu gostei. Respondeu. Ah, que susto. Eu gostei porque o Calango, ele não se defendeu. Porque errou o Padre aqui, mano. É, o corpo do Padre. Ai, mano. Ele perdeu a parada toda, velho. O clímax do barulho. Ah, mano. Eu tava pegando carvão, né? Sei lá, velho. Eu tava trabalhando. Foi mó engraçado. Porque, sério, nossa, imagina se isso pode ir no navio. Aí começou... Precisa de carvão? Precisa de carvão? Eu tenho cinco, tenho cinco. Tô chegando. Caralho, mano. Eu ganhei quase todas de sobrevivente. Inclusive, a que eu joguei de assassino, eu ganhei, mano. 100% de aproveitamento hoje, mano. Vai dizer que eu sou impostor? Agora, Paulo. Vai dizer que eu sou impostor. Ah, seu impostor, sai daqui, mano. Deixa eu botar. Eu tenho carvão pra caralho. Pode botar o barulho inteiro ali? Será, mano? Coloca, coloca, coloca. Ah, não sei. Gente, o navio tá afundando. O navio tá afundando. Eu não tenho. Pegaram meu barulho, mano. Por que você pegou meu barulho, louco? Eu botei, eu enfiei. Que bom, Paulo. Eu vou bater, hein? Eu vou bater porque não tem como enfiar, não. Explodiu. Cara, eu vou jogar minhas madeiras que eu tenho. E aí, arrumou? Vou dar tiro, hein? Vou dar tiro, hein? É bala! É corincha! Vocês estão batendo. Aonde, mano? Incerta. Tá afundando. Tá afundando. Relaxa. Eu vou bater de novo, mano. Não é possível. Não sou eu dirigindo, mano. Tinha, é o Alan Beach. É o Alan Beach, mano. O que você tá falando, Paulo? Bate no Paulo e joga de nave. É só pra ver no Paulo. É só pra ver no Paulo. É só pra ver no Paulo. Olha pra mim. Não. Puta que pariu. Pega minha machete aí. Gente, socorro. Acertei. Foi, louco. Foi, louco. Não vai dar combustível, hein? Perdemos. Lógico que vai. Eu botei cinco carvão, mano. Isso, pô. Foxx. E aí? 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 Mano, eu fui caladinho do barco ali, caladinho. Eu nem usei o shift pra salvar o Dino, pra soltar ele. E ele vai e me manda no VoIP. Tá exploditudo, cara. E aí? 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 É muito melhorar o vibe do game, mano. Até eles olham, com certeza é bom. E o Dino não se defendeu. A gente falou, é o Dino. Foi outra aí, mano. Foi outra aí. Calma, tem que esperar. Eu acho que sair, não? Sei lá, mano. Como é que sai? É só esperar, mano. É, só esperar, só esperar. Ai, mano. Foi muito bom. Mano, cinco minutos de jogo, o Dino já era suspeito. Eu falei, nossa, velho. Caralho, o Fall e o Bastê ganharam o ponto, hein, mano. E aí foi explodir o barril, mano. Eu achei que tinha que dar tiro no barril. Aí eu dei o tiro, por isso que todo mundo... Não, dá pra acender o barril clicando em cima. Não precisa dar tiro. Então, aí depois eu descobri explodir certo. E aí vocês botaram a culpa no Dino e eu saí ileso ainda. Não, não é que não crachou. Não, mas já tá melhorando os impostos. Eu já tô usando mais artefatos agora. Tô gostando. Essa eu não conheci. Foi muito engraçada. Nossa, velho. Pô, Dino, você tem a boca grande demais, Dino. Essa vai pro YouTube. Essa vai pro YouTube. Foi boa, hein, Dino. Quem era? Era o... Esqueci, mas não é boa. Foi boa. Era o Dino e o Calango, mano. Só entre nós dois. Tu é o impostor? Porra, bichinha, eu tava pilotando o rolê. Não, não, não. Mas eu só vi o Dino fazendo a cagada. Gente, eu tenho que fazer pipiado. Pô, acho que eu vou aproveitar e botar também.